Bom dia! Meu nome é Terry Allen e eu sou dona do abrigo Terralin. Desde 2015, nós já salvamos mais de 175 cavalos. Nós temos 40 hectares de terreno cercado para os nossos cavalos e queremos que todos sejam adotados. Eles são espertos, são lindos, são maravilhosos. Esse é o Neil. Ah, deve ser o da Hermia. É, esse mesmo, como pode ver. É, está bem saliente na barriga, isso não é bom. Eu estou preocupada, mas ele está bem. Como ele chegou aqui? Ele chegou aqui através de um leilão. Quando eles chegam por leilão, a gente não sabe muita coisa sobre eles. Não sabe muito. Ele era praticamente selvagem há um mês. Foi maravilhoso ver como ele evoluiu na questão da atenção e no trato com as pessoas. Realmente maravilhoso. Quantos anos ele tem? O Neil deve ter uns três meses de idade. Ele já tem idade de ser adotado. No meu quintal ele não cabe, infelizmente. Mas deve ter algum que caiba. É, talvez. Tem um potro que faz companhia para ele. Esse é o Storm. Oi, bom dia. Ele é todo cheio de energia. Sempre que a gente desmama um dos potros, a gente põe um amiguinho junto com eles. Para não ficarem sozinhos, né? Isso aí. É, eu gosto desse tipo aqui, ó. Oi, coisa linda. Ele tem uma hérnia grande, que é tipo uma abertura da cavidade abdominal para o exterior, por baixo da pele. As vísceras podem sair. É fundamental fechar essa abertura. Ele tá com medo, claro. A gente vai pôr um cateter e começar a medicação para anestesiá-lo. Eu espero que não demore para a anestesia fazer efeito ou para eu fazer logo a cirurgia. Bom, agora eu vou aplicar o sedativo. Normalmente, quando se opera um cavalo, a gente faz isso com ele em pé. A gente anestesia o animal, mas ele fica de pé o tempo todo. Nesse caso, ele precisa ficar de barriga para cima, porque é uma hérnia. Uma hérnia umbilical, que se formou bem ali na região do umbigo. Ficou um buraco aberto. Pode ser resultado de o cordão ter sido puxado com muita força quando ele nasceu, mas se essa hérnia estrangular, ele pode morrer. É coisa séria. Ele tá apagando. Vamos lá. Isso. Vamos raspar? Tá bem ali. Nessa hora, quanto mais ajuda, melhor, né? O Neil é grande. Para garantir a segurança de todos, não é uma boa eu e o Jeff fazermos a cirurgia sozinhos. Vamos tentar operar o mais rápido que der, né? Já parece bem menor. É, já tá entrando. Voltando para o lugar dela no corpo. Olha lá. Isso é bom. Dá pra ver, é. Prepara o local. Pode ir achar. Resumindo, tem uma parte saindo de dentro do corpo e empurrando a pele. Tem calombo visível. A cirurgia consiste em empurrar o material pra dentro e depois fechar o buraco unindo os músculos. Essa parte é mais grossa. É, vamos esticar a pele. Olha, se ele acordar agora e começar a se mexer, a coisa pode ficar feia. Tem um ponto mais frágil aqui. Eu vou reforçar a sutura e depois fazer uma segunda camada. Eu quero fazer duas camadas e mais uma camada adicional de pele. Beleza. Nossa, olha o tecido aqui. Pega um grampo e segura aqui. No meio. Bem no meio pra lá. Aqui? No meio. Aqui, no meio. Isso. Tá. Eu preciso evitar o intestino. Entendi. É. Pode tirar. O problema é que o intestino tá quase encostado na parede abdominal e eu não posso pegar no intestino. Tem que ser só no músculo. Quer que eu veja... A mesma coisa aqui, o grampo. Tá ótimo. Pode tirar. O Héctor trabalha comigo faz um tempão, desde que ele tinha 14 anos. A gente confia muito no outro. Mais um ponto desse tipo e já era. A gente confia muito no outro.